Quer ver as novidades da parte 2 do terceiro aniversário do PK-XD? Tá preparado? Então senta, porque lá vem spoiler bomba! Fui buscar mais informações na versão de testes do jogo e percebi que tem armaduras voltando e uma nova armadura chegando, além de novidades na lojinha do evento. Novos itens foram adicionados, inclusive a geladeira azul que só veio no primeiro aniversário. Mas as novidades não param por aí. Na Update Girl podemos ver sobre a nova armadura do Ninda, que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês, novidades sobre o XD Plus e também sobre o PK-XD Builder, que eu já ensinei tudinho aqui no canal. Mas Jaqueline, por que você tá gravando à noite? Porque eu quero mostrar pra vocês como que ficou o robozão lindíssimo nessa segunda parte do aniversário do PK-XD. E não foi só ele que o mudou, olha como está super fofo o céu já na nova atualização. Agora eu vou mostrar pra vocês a armadura... Ué! Gente, olha o spoiler ali na tela! Deixa eu mostrar novamente essa mensagem. Parece do minigame até o topo! E agora é a hora que você deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal porque eu vou vestir e mostrar de pertinho a nova armadura do Ninda. Aqui na versão beta é possível alugar assistindo a um comercial. E olha que linda que ela é, gente! No momento ela está dando um super pulo, mas ainda vai ser ajustado novos poderes para ela. Olha essa capa que irada! Agora eu vou mostrar pra vocês como está o universo do PK-XD e essa armadura de dia. Eu adoro quando o céu fica assim desse jeitinho. E fique ligado que assim que atualizar eu aviso vocês. Tchau, tchau, tchau!